Do conjunto dos artistas que fui conhecendo ao longo da vida, talvez aquele que mais me marcou na minha juventude foi o Vespeira. Do ponto de vista da formação cívica, da formação estética, da formação política, o Vespeira foi muito importante. E convidei-o para o meu casamento, o casamento foi muito simples, eu e a minha mulher atravessávamos grandes dificuldades económicas, os amigos que foram ao casamento tiveram que pagar o casamento e ainda dá mais qualquer dinheiro por fora. E o Vespeira, durante o casamento, fez este quadro. Ele esteve alguns anos guardado, até que a minha filha decidiu recuperá-lo, fazer o emolderamento e entregou-nos nos aniversários. Portanto, casei há 48 anos e é uma bela recordação de um grande amigo do Vespeira. Tenho muita saudade do Vespeira.